Os trigêmeos Chocolate, Nevasca e Baunilha nasceram há mais de 20 dias. A mãe é a Kediva, da raça Nelore Mocho. Os bezerros nasceram sadios e somente o chocolate está sendo amamentado pela mamãe. Os outros dois são amamentados por outras vacas do rebanho comercial, porque essa raça não produz leite suficiente para mais de uma cria. O nascimento dos trigêmeos é considerado raro, principalmente em rebanhos de corte. A vaca Nelore não libera muitas células reprodutivas, diferente de ovelhas, por exemplo, onde essa situação é bastante comum. Sobre isso eu converso com o Luiz Rezende, médico veterinário e responsável pelo rebanho. Vocês ficaram surpresos com o nascimento dos trigêmeos. Então, Nica, foi de fato, foi realmente uma surpresa para nós. Quando o pessoal do plantão, nós temos um procedimento padrão de recrutar as vacas em estágio de pré-parto, perto do estábulo. E a Quediva, a BRGN 1508, ela foi trazida aqui para o estábulo. E de sexta para sábado, nós tivemos essa grata surpresa de ver o nascimento de trigêmeos sem nenhum tipo de auxílio. Não houve um parto distóxico, um parto normal para os três. E os três bezerros aptos, mamando. E realmente foi uma satisfação para nós. E uma gestação que também não foi acompanhada, né? Vocês não sabiam que ela estava gestante de trigêmeos. Não. Na verdade, nosso protocolo aqui também de diagnóstico de gestação, nós fazemos o diagnóstico precoce, de 28 a 45 dias, normalmente. Então, nós só diagnosticamos que ela estava prenha. Mas nós não sabíamos que ela estava prenha de trigêmeos. Existia a preia gemelar. E eles estão bem? Estão bem. Os três estão bem. Estão bem saudáveis. Estão mamando, né? Realmente são animais um pouquinho menores. São mais leves, até pelo fato de estarem sendo amamentados por outros animais. E em relação à raça mesmo, o que a gente pode dizer dessa raça? Tá. O programa de melhoramento do Nelore na Embrapa Cerrados teve início em 2000. Então, nós temos um programa que visa a adaptação de Nelores para o Cerrado, para as condições severas do Cerrado. Então, são animais adaptados. Nós não trabalhamos com o confinamento, a não ser em alguns períodos do ano, quando realmente é necessário uma suplementação, mas não um confinamento. Esses animais, eles são oriundos de um programa reprodutivo que nós adotamos aqui, que chama-se Inseminação Artificial em Tempo Fixo, que é IATF. E utilizamos um protocolo hormonal. E até, conversando com outros colegas, nós estamos atribuindo essa preenha gemelar em função dos hormônios, a utilização dos hormônios. A Kediva, ela já teve outras gestações? Sim, ela já é uma vaca com... é o terceiro parto dela. Ela é uma vaca de terceiro parto.